Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aqui na capital Mariana da Fé. Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã, que se faz presente nesta tarde de terça-feira aqui no Santuário Nacional. E também seja muito bem-vindo você que virtualmente se faz presente através da rede Aparecida de Comunicação pelo portal A12.com, pelo aplicativo Aparecida, também através do YouTube do Santuário Nacional. É o santuário que alarga suas paredes para que juntos nós possamos formar esta grande comunidade que reza e vive a Palavra de Deus. Nós estamos na primeira semana do Advento, e o Advento nos convida a esperar vigilantes a chegada do Filho de Deus, purificando o coração para acolher Jesus. A chegada histórica do Verbo Divino atualiza sua presença sacramental hoje e anuncia sua segunda vinda no final da história humana. Por isso, o Senhor revela seu amor aos humildes e pequenos que acolhem sua chegada com fervor. O orgulhoso não aprendeu a contemplar as coisas do céu. Neste momento, nos coloquemos todos em pé. Com o nosso canto, nós vamos iniciar esta celebração eucarística. Amém. Amém. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre o céu, que as nuvens chovam, o Salvador. É nosso canto de amor e esperança, que a terra, a mãe germinando contém. A nossa voz não se canse, vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam, o Salvador. É um só canto de amor e esperança, que toda a terra proclama também. A ti, Senhor, nós clamamos, vem, Senhor Jesus, vem. Ouve-se na terra um grito, do povo um grande clamor. Senhor, abre os céus, que as nuvens chovam, o Salvador. Eis que o Senhor virá e com ele todos os seus santos, e haverá uma grande luz naquele dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Há algumas intenções para esta Eucaristia. Participação dos lojistas do CAR e em ação de graças pelo trabalho deste ano. Pelas almas dos lojistas falecidos por Covid-19 dos anos de 2020 e 2021. Aniversário Natalício Irmão Ivanor Borges de Oliveira e Padre Edivaldo Manuel de Araújo. Intenção nominal. Pela alma de José Edésio de Carvalho Jr., colaborador do Santuário. Que sua alma descanse em paz. Paz, segundo o Evangelho de João, significa felicidade completa, bem-estar completo. Pela saúde do Tom de Souza Pacheco. A ação de graças pelo trabalho de Cátia Cristina de Souza. E por muitas outras intenções que brotam do mais íntimo do coração. Coloque-se diante da pessoa de Deus. Purifique a sua alma, revestindo-se cada vez mais do amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a voz, paz e fé da parte de Deus nosso Pai. A graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. No amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. E nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento. Para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor Jesus Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pede propício, ó Deus, as nossas súplicas e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Gessé, e a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele, repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e discernimento. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor, encontra a ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustificará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá por a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Gessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Dai ao rei e vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica, libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade. Ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ouvir. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Aparecida de Comunicação e a você presente no Santuário Nacional, Casa da Mãe, da Rainha, a Padroeira do Brasil. Sintam-se muito unidos na mesma fé, no mesmo amor, sendo caminhantes com Jesus e vivendo plenamente o discipulado. Uma vez que no Evangelho de Lucas, certamente é profundo. Porque pauta o discipulado. E esse evangelista, este evangelista chamado Lucas, coloca Jesus sempre a caminho. Jesus nunca está parado. Está sempre em movimento. Por isso, este Evangelho é conhecido como o Evangelho do discipulado. aquele que está sempre a caminho, sendo caminhantes com Jesus e com Jesus tornando-se discípulo amado. Portanto, o tema a ser refletido neste momento é o discipulado. E o lema, para entendermos este tema que é o discipulado, o lema está centrado no versículo 23 da passagem deste capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Quando fala da seguinte forma, Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Jesus está direcionando-se para os discípulos. E olhando para todas as pessoas que o encontravam pelo caminho. Jesus aponta sempre para os discípulos. Olhando para todos. E dizendo que os 72 discípulos que estavam caminhando dois a dois, indo por toda a região da Galiléia, encontrando muitas pessoas, convivendo com lobos, isto é, as pessoas que têm maldade no coração. continuaram anunciando a boa nova. E encontraram em Jesus os 72 discípulos a alegria de Deus. Porque reconheceram em Jesus o próprio Deus. Uma vez que se olharmos para Jesus e centrarmos nossa vida em Jesus, sempre vamos enxergar em nossa vida e sentir em nosso coração a verdadeira felicidade divina. Porque quem escolhe caminhar com Jesus, quem escolhe caminhar com Jesus é sábio por natureza. Porque não escolheu a sabedoria humana, escolheu a sabedoria divina. E quem escolhe a sabedoria divina, torna-se discípulo, torna-se discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. para os conhecedores, os inteligentes na linguagem humana, o Evangelho deixa claro, não havendo disponibilidade para o seguimento, jamais entenderão que em Jesus se faz presente o próprio Deus. Portanto, o cristão católico deve pautar sua vida sempre no discipulado, caminhar com Jesus, viver como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. porque foi batizado para viver o discipulado, porque participa da Eucaristia para viver o discipulado, para ir ao encontro do outro, para sair de si mesmo, enquanto ser humano, enquanto cristão, para o outro. Quem não pauta a sua vida para viver como discípulo amado, ser caminhante com Jesus, não tem como conhecer a sabedoria divina, porque a vida não está pautada em Jesus, quem caminha com Jesus, vive uma igreja sinodal, vive uma igreja em saída, sai de si mesmo, para o bem do outro, é caminhante com Jesus, está sempre em movimento, e convive no meio de lobos, porque a maldade se faz presente no meio da humanidade, porém, a maldade nunca vencerá a bondade, quando o cristão pauta a sua vida no seguimento de Jesus, não importa quem encontrarmos pelo caminho, assim como os discípulos encontraram muitas maldades pelo caminho, mas quando voltavam da missão, traziam em seu ser uma alegria incondicional, porque a vida dos discípulos era plenamente voltada para Jesus, a vida dos discípulos era encontrar em Jesus a sabedoria divina, a vida dos discípulos era centrada em caminhar com Jesus, o convite é feito, abra o coração, deixe-se ser convocados por Jesus, caminhante com Jesus, vivam de fato uma igreja em saída, uma igreja que está sempre em movimento, uma igreja na linguagem atual sinodal, porque todos os batizados que estão em movimento, vivem uma igreja sinodal, porque este movimento é a proposta, é o convite para viver o discipulado, sendo caminhantes de Jesus e com Jesus, não importa quem encontrarem pelo caminho, caminhe com Jesus, as leituras deixam-nos claramente convidados a isso, porque de fato quem caminha com Jesus, conhece a Deus, e quem não caminha com Jesus, jamais entenderá quem é Deus, mesmo falando de Deus, não o conhece, porque não tem proposta de vida, de ser caminhante com Jesus, agradeçamos a Deus por nos promover a verdadeira sabedoria calcada nele, agradeçamos a Jesus por nos conduzir o caminho da vida, o próprio Pai, Deus, agradeçamos ao Espírito Santo que nos promove a estarmos em movimento para vivermos a santidade, portanto, quem caminha com Jesus, conhece a Deus e é motivado pela ação do Espírito Santo para viver o discipulado e como discípulo, sendo caminhantes com Jesus, anunciaram a boa notícia calcada no amor monto dentro da comunidade cristã na qual professamos a nossa fé. Abramos o nosso coração e entendamos que a passagem do Evangelho de hoje é o convite para viver o discipulado e ter a mesma disponibilidade que viveram os discípulos quando foram convidados por Jesus e encontrando em Jesus a verdadeira alegria reconheceram pela motivação do Espírito de Deus que em Jesus se fazia presente o próprio Deus. Os donos da sabedoria humana não reconheceram e jamais reconhecerão se não calcar a vida na sabedoria divina tornando-se discípulo. Maria, Maria, Maria. deixou-se ser conduzida e com sua ternura de mãe entendeu que foi promovida por Deus para ser não apenas mãe do filho de Deus pela ação do Espírito Santo mas também ao pé da cruz olhando para o discípulo amado e olhando para Jesus entende que no discípulo amado se faz presente toda a humanidade portanto todo ser humano é filho de Nossa Senhora não importa qual a religião a ser seguida e todo ser humano como filho de Nossa Senhora que é discípula porque aceitou ser mãe de Deus e sendo filho de Nossa Senhora e aceitando Nossa Senhora torna-se discípulo também como os discípulos o foram e como Jesus como Mestre conduz toda a humanidade para o discipulado amém Senhor Deus Todo Poderoso iluminai vosso povo com vossa luz divina e ouvi a nós que a vós clamamos mostrai no Senhor vossa bondade todos mostrai no Senhor vossa bondade despretai nossa fé e firmai nosso coração na vivência de vossa palavra mostrai no Senhor vossa bondade guiai nossas comunidades sob a luz de vosso Santo Espírito e transformai as mostrai no Senhor vossa bondade ajudai nos a ter um coração simples humilde acolhedor e sempre dado a caridade mostrai no Senhor vossa bondade ó Deus Todo Poderoso fazei-nos solícitos na esperança e vosso Filho nos encontre vigilantes na oração e na escuta de vossa palavra por Cristo vosso Filho e nosso Senhor Amém Amém As nossas mãos se abrem mesmo na luta e na dor e trazem pão e vinho para esperar o Senhor Deus ama os pobres e se fez pobre também desceu a terra e fez pousada em Belém as nossas mãos se elevam para num gesto de amor retribuir a vida que vem das mãos do Senhor Deus ama os pobres e se fez pobre também desceu a terra e fez pousada em Belém Deus ama os pobres e se fez pobre também desceu a terra e fez pousada em Belém orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus com bondade nossas humildes preces e oferendas e como não podemos invocar os nossos méritos venha em nosso socorro a vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido da nossa fragilidade Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação Revestido de sua glória Ele virá uma segunda vez para concedernos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos Por essa razão agora e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz santo 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 deus do universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito o que vem em nome do Senhor osana nas alturas na verdade ó pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados faz isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde senhor jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só espírito lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o papa francisco com o nosso bispo orlando brand e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Obedientes a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra e como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna amém as colinas vão ser abaixadas os caminhos vão ter mais fulgor o Senhor quer as vidas ornadas para a festa da vida e do amor vem Senhor vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel vão brotar vão brotar em desertos mil fontes que canteiros de paz vão regar também vida sem luz de horizontes na luz viva do céu vão brilhar vem Senhor vem salvar vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel nosso Deus vem plantar a justiça neste mundo de sonhos tão vãos e banir para sempre a cobiça que destrói sempre a vida de irmãos vem Senhor vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel vem Senhor vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel teu povo Amém. O Senhor, justo juiz, dará a coroa da justiça aos que esperam com amor a sua vinda. Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, e você presente no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Estamos na primeira semana do Advento, abrindo-nos cada vez mais, para celebrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Santuário Nacional, dá-nos a oportunidade para que, em casa, possamos participar diretamente da novena, em preparação ao nascimento, ao aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Na alegria de celebrar a novena de Natal, o Santuário nos convida a refletir um tema especial. Venham a Belém, aqui nasce a esperança. O livro da novena de Natal, custa apenas R$ 4,00. Comprando a partir de 10 exemplares, pelo telefone 0300 210 1210, ou pelo site a12.com, barra loja. Você vai ganhar de presente o livro, Devotos Mirins, em Brincando e Aprendendo. Aproxime seus filhos e netos do amor de Deus, e escolha viver um Natal em família, na companhia do Menino Deus e sua Mãe, Virgem Maria, a Senhora Aparecida. Quem está no Santuário, pode adquirir a novena de Natal, nas lojas oficiais, ou nas livrarias Santuário, no subsolo da Basílica. Rezando juntos, com Maria e com Jesus, preparando-nos para celebrar, o nascimento do Filho de Deus, do Filho de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é Mãe, Mãe de Deus e nós, e nos convida a abrirmos-nos para Ela e consagrar a nossa vida. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, eleve as mãos, para a Virgem Mãe, a Senhora, a Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de Vossa misericórdia, prostrado a Vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louvo e propague a Vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de Vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de Vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com Vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém. 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 Amém querida, Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão do venerável Padre Vitor São José, esposo amado da Virgem Maria E da Rainha, a Senhora Aparecida Mãe de Deus e Nossa Desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Na alegria do Cristo E de paz e o Senhor sempre mais Vos acompanhe Graças a Deus As mãos bem no alto, lá no alto Palmas para Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Rainha Padroeira do Brasil E bem forte Viva Jesus Cristo Palmas para Jesus Palmas para Nossa Senhora Após o canto final Teremos a benção dos objetos de devoção Cantemos Maria cheia de graça Não teme o que possa vir Palavra de Deus Não pá Amém Amém